Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Eu sou a Simone Aline, se você tá chegando aqui pela primeira vez Já deixa teu joinha aí que não vai cair o dedo, ok? Curte o vídeo pra ajudar a mamãezica Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Me acompanha aí nas redes sociais, aqui no box de informações tem todas as minhas redes sociais Hoje sabadão e sabadão é dia de quê? E hoje o nosso F bem grande vai para... Vai pra mim, vai pra você, vai pro montão de gente, né? Deixa eu explicar Essa semana eu tava olhando o Instagram, tava passeando pelas fotos E eu cheguei no Instagram de uma amiga É uma amiga que eu gosto muito Não só do trabalho, mas também como pessoa É uma pessoa que eu admiro muito Vou pegar meu celular, porque eu já deixei até na foto Falei, caramba, vou mandar um F no sábado Não pra mim mesma, quer dizer, pra mim mesma também Mas assim, eu cheguei numa foto Em que ela está com uma outra colega em comum Ela diz assim Já tentei alguns negócios nesses meus 24 anos Vendi revistinhas com 10 anos Vendi roupas pra mamãe Tive loja de roupa, tive loja online de acessórios Já trabalhei como designer gráfico Ainda trabalho, web designer, criadora de conteúdo Tive blogs, vários Tive uma outra agência Com outra pessoa Todas as vezes que fiz algo um pouco maior Como a loja online A loja de roupas ou a outra agência Tive sociedades Uma vez misturamos família Outra vez só faltava tempo E numa outra as ideias não se encaixavam Sempre gostei de trabalhar junto Agora, com o novo trabalho Eu pensei que não tinha jeito Que teria de ir sozinha mesmo Já que junto nunca dava certo Quando em um momento Essa outra amiga Sugeriu trabalharmos juntas Tive medo De novo E se não der mais uma vez Mas eu sentia no meu coração Que eu ia achar alguém Para dividir esses sonhos de trabalho Não tem jeito Quero ir junto Sou assim Escutei alguns puxões de orelha Alguns conselhos não solicitados Mas segui E quando eu li essa parte Alguns conselhos não solicitados Eu pensei assim Caramba Meu Caramba Tati escreveu para mim Lógico que não foi para mim Em especial É claro que assim Muita gente deve ter dado conselho Porque conselhos são aquelas coisas Que todo mundo dá Mesmo quando a gente não pede Em especial quando a gente gosta das pessoas Tipo Família Família se mete em tudo O tempo todo Por quê? Porque família na verdade Assim Se importa com a gente Quando a gente já fez aquilo Não deu certo Por algum motivo Família já te traz um pouco Para a realidade Quando você começa a mostrar Que vai fazer de novo a mesma coisa A família pelo fato de estar mais próxima Pelo fato de acompanhar Quando você sofre mais É sempre a primeira Calma Não vai assim Sabe por quê? Porque a gente não gosta de ver Quem a gente gosta Quem a gente ama A gente não gosta de ver Essas pessoas sofrendo Então assim Enquanto você tem Carinho por uma pessoa Amizade realmente por uma pessoa É como se ela fosse família Você acaba se metendo Muitas vezes Sem que o outro peça a sua opinião Muitas vezes o outro está decidido Em fazer alguma coisa E assim Ele não quer que você se meta E a gente acaba se metendo Que foi o que eu pensei Justamente quando eu li isso Falei Caramba Essa opinião não solicitada Eu dei Sabe? Uma vez em que essa amiga Estava na minha casa E ela estava falando sobre Essa nova sociedade E tal E eu sabia Dessas outras sociedades Que ela teve Enfim Coisas que não deram certo E como eu gosto muito dela E como eu acredito muito No talento dela Eu falei para ela assim Ai Tati Vai sozinha Para de precisar De alguém ao seu lado Porque você pode ir sozinha E ela ficou um pouco assim Eu vi Na verdade Ela não pediu a minha opinião Então assim Opinião é aquilo que Quando não te pedem Sabe? Você não tem que dar Você não tem que dar Mas eu dei Porque eu gosto realmente dela E essa outra amiga Em comum É mais amiga dela até É mais uma colega minha Porque é também Uma outra blogueira Eu nunca tive muito contato E tal Então assim Eu não podia dizer para ela Caramba Eu acho que vai dar super certo Sabe? Cola mesmo Porque assim Vocês tem tudo a ver E aí como ela Comentou que estava pensando Em fazer um novo negócio Com essa outra amiga Na mesma hora Me veio na cabeça A outra sociedade Com outra amiga Poxa não deu certo E eu gosto tanto da Tati Eu acho que ela é tão talentosa Sabe? Eu acho que ela tem assim Muito para oferecer Para as pessoas Que na hora foi espontâneo Aquela coisa de Querer defender Alguém De uma nova frustração Na verdade assim A gente não tem como adivinhar Se um relacionamento vai dar certo Se uma sociedade vai dar certo Enfim A gente não tem como saber O dia de amanhã nunca E quando a gente gosta da pessoa Quando a gente tem uma relação maior De carinho mesmo A gente cuida E a gente acaba dando A nossa opinião A nossa sugestão Muitas vezes Eu diria até na maioria das vezes Sem que a pessoa peça Isso Na hora que eu li isso Eu fiquei pensando justamente nisso Falei caramba Tem que mandar um Um f*** mesmo Para quem tem essa mania E assim Eu acho que na verdade Todo mundo tem essa mania Claro que não é por mal Que a gente faz Mas assim Muitas vezes a gente Se mete Onde as vezes a pessoa Nem pediu para você se meter Que foi o meu caso Ela não estava pedindo a minha opinião Ela estava só dizendo Ela estava só se abrindo Dizendo que ela estava pensando Em Poxa Tentar novamente Uma sociedade E eu fui logo me metendo Dizendo que Não Tenta sozinha Não faz nada com ninguém Chega de fazer com as pessoas Você pode ir sozinha E agora Essa sociedade Essa nova sociedade Esse novo negócio Deu super certo Elas estão assim Super se entendendo E lógico Caramba Eu fiquei muito feliz Eu estou muito feliz Pela Tati Assim Eu vejo que caramba Agora ela encontrou alguém Que ela conseguiu realmente Integrar Com os sonhos dela E isso a gente não tem como adivinhar A gente só tem como tentar É igual relacionamento Você não tem como dizer Se vai dar certo Você não tem como dizer Se realmente Será que essa é a pessoa certa Mas se você não arriscar Você nunca vai saber Se aquela pode ser a pessoa certa A verdade é essa E muitas vezes a gente erra Por anos Muitas vezes a gente erra E eu acho que assim Quando a gente erra alguma coisa Caramba Tem que tentar de novo Sabe Então vai mais um F Bem grande Sabe Para esse medo Que todo mundo sente Quando você pensar Em desistir de alguma coisa Quando você pensar Que sabe Não dá mais Poxa Eu já tentei duas Três Quatro Cinco Mil vezes Tentar fazer um negócio Com alguém E nunca deu certo Sabe As coisas nunca encaixam De uma forma Correta Seja num relacionamento Seja numa sociedade Num trabalho Enfim Seja lá no que for Sabe Quando você sentir medo De arriscar Uma próxima vez Liga o botãozinho Vai com a coragem Vai com a coragem Porque assim A gente precisa de coragem Sempre O tempo todo E quando a gente erra Todo mundo erra Não tem jeito A gente tem que levantar E tentar de novo Sabe Eu vejo muita gente Envergonhada Porque caiu Envergonhada Porque fracassou Envergonhada Porque não deu certo Alguma coisa Não deu certo Tenta de novo Sabe Se não der certo de novo Tenta de novo Sabe Eu acho que a gente Não pode desistir A gente não pode parar A gente não pode Dizer que Ah com a gente Não dá certo Ah pra gente Nada dá certo Sabe Isso não existe Isso que impede As pessoas Muitas vezes De darem o passo Que vai ser o certo Na vida delas Com certeza O foda-se de hoje Foi mais uma liçãozinha Liçãozinha de moral Pra quem dá opinião Mas além disso A gente tá aqui Pra ligar o foda Para opiniões Que não vão Levar a gente a nada Gente que só manda Você desistir Na verdade Essa pessoa Não tá torcendo por você Na verdade Essa pessoa Não quer que você Tente mais uma vez Eu acho que É aí que a gente nota Quando uma pessoa Se importa Com a gente E quando uma pessoa Não se importa Com a gente Uma pessoa que vive Te colocando pra baixo Uma pessoa que vive Te dizendo que não Você realmente não vai conseguir Essa pessoa É aquela pessoa Que você tem que se afastar Sabe? Porque gente negativa Assim surge Pipoca Né? Então assim Tenta perceber Quem são as pessoas Que fazem isso Pro seu bem Né? E pro restante todo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Se você já deu Algum conselho aí Mesmo sem ser solicitado Deixa aqui nos comentários Se você já recebeu Conselho Sem ser solicitado Deixa aqui nos comentários Também diz Se você acha que essa pessoa Era sua amiga Ou não E vamos conversar Um super beijo E até o próximo vídeo